Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer resenha para vocês da Drama Queen Pimenta Rosa da Lola Cosmetics Essa máscara aqui, que é indicada para cabelos lisos, porque ela reduz volume e frizz Mas eu, como sou um pouquinho teimosa, eu testei no meu cabelo, que é ondulado, como vocês já sabem E eu deixei ele natural, secando naturalmente, para vocês verem como é um resultado nesse tipo de cabelo Então não quer dizer que ela não possa ser usada por cabelos cacheados e ondulados Ela pode ser usada por todo tipo de cabelo Mas o resultado dela de redução de volume e frizz para cabelo liso vai ficar incrível Que é por isso que ela foi fabricada, para resolver esse tipo de drama Então, o meu cabelo hoje, ele foi finalizado pela manhã Aqui está um dia super chuvoso, aqui em Joinville Meu cabelo quando chove, ele fica extremamente volumoso e com frizz Então, já sabe, né? Fica terrível E ele está sem volume e com muito menos frizz Olha só O volume dele aqui, eu senti que está muito baixinho Então, para mim, me incomodou um pouco Então, a próxima vez eu vou aplicar mais para baixo Vou deixar a raiz meio de fora Porque eu achei que baixou muito a minha raiz Mas ele me ajudou a dar definição Sentiu uma nutrição muito profunda Então, olha só O cabelo fica assim, definido Ele fica hidratado, macio, sedoso Que é os resultados que ela promete Reduz, então, o frizz e o volume Então, está super aprovada Aqui, os compostos dela Diz que ela tem pimenta rosa, cana-de-açúcar, tamarindo Nori, rosa polar, canela Proteína de baobá Óleos de oliva e jojoba Então, os óleos que ela tem na composição Ajudam muito nessa nutrição Ela tem cheirinho leve de canela É um cheirinho meio doce Eu não posso dizer que tem alguma máscara da Lola parecida Porque não tem É um cheiro, assim, exclusivo Não tinha testado nenhuma antes Então, ela é uma máscara, assim Molinha, branquinha Se você virar, ela vai cair do pote É uma máscara vegana Liberada para low e no pool Então, você pode estar utilizando ela Nessas duas técnicas Pode ser encaixada no cronograma de nutrição Mas, como a Lola mesmo informou para mim Ela não é uma máscara indicada para cronograma Ela é uma máscara que você pode estar utilizando diariamente Então, não vou indicar ela para cronograma Porque algumas pessoas podem sentir hidratação E outras, nutrição Então, vai depender do seu tipo de cabelo Então, não posso dizer que ela se encaixa em algum cronograma Porque tem gente que sentiu hidratação E eu senti nutrição Então, isso varia Ela é uma máscara de uso diário Então, aqui diz que ela é ideal para cabelos lisses Que precisam de controle de frizz e hidratação Sem pesar os fios Rico em proteínas e aminoácidos Para nutrição e maior maleabilidade Fios e couro cabeludos mais saudáveis Perfumado com óleos essenciais, naturais E fragrâncias com solventes vegetais Então, ela para mim foi uma nutrição perfeita Reduziu bastante o volume e o frizz Que é o que ela promete Então, esse foi o resultado para vocês verem Como vocês me pediram resenha Eu fiz Eu só não fiz a aplicação de novo no meu cabelo Porque eu já fiz a aplicação da de coco Já filmei Vocês sabem que é bem simples E na hora da aplicação É bom você utilizar pouco produto Em cada mecha Porque ele chupa bastante O cabelo suga o creme Porque ele é daquele creme branco Meio transparente Então, ele penetra muito bem no fio Então, você passando um pouquinho E fazendo a sua massagem nos fios Deixa ele agir de 3 a 5 minutos O resultado é incrível Brilho máximo também Agora, o produto está super aprovado Então, pode utilizar em qualquer tipo de cabelo Não precisava ter colocado aqui cabelos lisos Mas, já que está aí, beleza Mas todo mundo pode usar Está super liberado Espero que vocês tenham gostado dessa resenha Não esquece de se inscrever no nosso canal E deixar o seu like nesse vídeo Logo vai ter o vídeo Da drama quente Café Verde Que eu vou fazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau